A gente começa o Jornal Hoje com a câmera do JH, que mostra novos flagrantes de flanelinhas tomando conta dos estacionamentos. Dessa vez, fechamos o foco em Brasília. O governo do Distrito Federal cadastrou boa parte dos guardadores de carro. Deu treinamento, coletes numerados e crachás, mas a regulamentação não resolveu. A cidade, planejada, cresceu demais e os estacionamentos não são suficientes para tantos veículos. Mal o carro chega e um flanelinha sem colete nem crachá dá as ordens. Freio de mão solta, pode deixar aí. Quando você vai lá, eu vou lavando ele. Não aceitamos e tentamos outra vaga. O flanelinha insiste. Ele percebe que nosso produtor é novato na área. Vai estar vindo todo dia agora? É. Todos os dias? Está trabalhando aqui agora? Começou agora? Isso. Quer fechar por semana, não? Como que é? É 20 reais por semana, aí na sexta-feira eu dou uma lavada nele. Mas todo dia o que o truque vai estar garantido. Ah, é? E como é que tu garante? Hã? Eu garanto. Serviço garantido mesmo e sem burocracia. Você vai chegar, você só vai botar aqui, você vai, aí eu vou tirar o carro pra você, você bota o seu, pega o teu carro e leva a tua chave. Aí na sexta-feira eu dou uma lavada nele, pode levar a tua chave. Essa região no centro de Brasília é uma das mais complicadas para o motorista conseguir estacionar. É o setor que concentra a maior parte dos bancos, um lugar muito movimentado também por causa do comércio intenso. Vaga aqui não é apenas uma questão de sorte. Essas imagens são reveladoras. No início da manhã, as vagas começam a ser ocupadas. Mas por que será que as melhores continuam vazias? Aí está a razão. O Flanelinha comanda tudo, decide onde cada motorista deve parar. Nosso carro tenta estacionar na mesma vaga de onde, um pouco antes, o guardador tinha convencido um motorista a sair. Ele também faz de tudo para nos impedir de ficar ali. Primeiro, uma sondagem. Você vai passar o dia todo? Aonde? Na vaga. Boa. Ele não gosta. Aqui a gente roda o estacionamento durante o dia. Rodar o estacionamento significa reservar essas vagas para quem vai parar por pouco tempo. É um jeito de ganhar mais dinheiro. O carro vai sair de 10 minutos, 15 minutos. Faz um rodizo, essa frente aqui. Faz um rodizo. Olha o carro que vai passar o dia todo, trabalha aí. Passa. Eu estou vendo que ele vai dar de dentro. Nosso carro sai. Imediatamente, outro tenta ocupar a vaga. De novo, o Flanelinha vai lá e indica onde ele deve parar. Sem a câmera oculta, voltamos para conversar com o guardador. Quando o motorista tenta parar ali naquela vaga ali, o senhor sempre pede para estacionar aqui. Por quê? Qual vaga? Daquele lado de lá. Eu não mando ninguém parar em lugar nenhum. Mas ali é um lugar onde faz um rodízio, assim? O senhor tem preferência para parar pouco tempo ali? Não. A gente não pode fazer isso. Mas se outro estacionamento faz isso, esse aqui não faz não. Os guardadores ficam com as chaves dos carros, até 300 por dia. E sabem que são considerados poderosos. Ah, eles falam isso aí, né? A gente é um dono da rua. Ó, os próprios usuários que a gente ajuda, eles falam isso. Sem a gente aqui é quase impossível eles estacionarem. Quem depende das vagas, aceita a situação. Eles fazem um bom trabalho, nunca me riscaram o carro, nunca tive problema com o carro, roubo, nem nada. Às vezes eu mando lavar e aproveito e dou uma gojeta para eles. Mas você acha que se o senhor não pagar, o senhor vai ser bem tratado aqui? Olha, eu creio que não. Muita gente não sabe, mas as profissões de guardador e lavador autônomo de veículos foram regulamentadas ainda no governo Geisel, há quase 35 anos. O decreto diz que os profissionais têm que ser registrados na Delegacia Regional do Trabalho. Para isso, precisariam apresentar todos os documentos e ter habilitação para manobrar os carros. Em Brasília, a lei é parcialmente cumprida, o que não impede que outras situações absurdas ocorram. Bem à vontade, o Flanelinha transforma a rua em banheiro, calmamente. Depois, em vestiário, ele troca de roupa no meio dos carros, sem respeitar as pessoas que passam por ali. E o Jornal Hoje está montando com a sua ajuda o mapa dos Flanelinhas no Brasil. Dê uma olhada como a participação dos internautas já espalhou pelo país inteiro. E esses pontos são onde os Flanelinhas atuam. O mapa já está na nossa página na internet. Dê uma olhada como o Flanelinha.